A relação de quatro anos entre Sérgio Rossi e Ana Rita terminou de forma tumultuosa, marcada por graves acusações de violência doméstica de ambos os lados. A situação começou a ganhar visibilidade quando Sérgio Rossi, de 42 anos, apresentou uma queixa contra a ex-namorada Ana Rita após ter sido atendido num hospital de Badajoz com arranhões e hematomas no dia 9 de julho. Ana Rita, de 31 anos, por outro lado, também apresentou uma queixa por violência doméstica contra Sérgio Rossi. De acordo com informações divulgadas no programa 2 às 10, Ana Rita foi a primeira a dirigir-se às autoridades, registrando a sua queixa no dia 7 de julho na Lourinhã. Este caso tem gerado uma considerável atenção mediática, não só pelo envolvimento de uma figura pública como Sérgio Rossi, mas também pela gravidade das acusações de ambas as partes. A resolução justa e cuidadosa deste caso pode servir de exemplo e ajudar a aumentar a consciencialização sobre a violência nas relações íntimas, promovendo mudanças positivas na forma como a sociedade lida com estas questões. Vemo-nos no próximo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo. Obrigado.